A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório da PEC do Estouro, que expande o teto de gastos públicos em 145 bilhões de reais por dois anos, viabilizando a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais no ano que vem. A votação do texto do senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, relator da proposta, foi feita após um acordo. Apenas dois senadores aliados ao governo Bolsonaro, Esperidião Amin e Eduardo Girão, se manifestaram contra o texto. Houve um entendimento pela redução do impacto fiscal da PEC em 30 bilhões de reais, inclusive com a anuência da equipe do governo eleito. Outro ponto em que houve acordo entre os senadores é sobre o prazo para que o governo eleito envie ao Congresso uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos. Inicialmente, o texto de Silveira estabelecia que este projeto deveria ser apresentado até o fim de 2023. Com o acordo, ele deverá ser encaminhado até o meio do ano. Com a aprovação na CCJ, agora a PEC será analisada no plenário do Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, marcou a votação para esta quarta-feira. A expectativa do governo eleito é que a proposta seja aprovada no Senado até o fim da semana e analisada na Câmara dos Deputados na semana que vem.